Hoje eu vou tá falando pra vocês aí se compensa andar no álcool ou na gasolina, no boleiro, o que eu tô achando aí dos dois, já usei os dois, já usei a ditivada E velho, me surpreendi com algumas e não tive um bom resultado de outras Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí rapaziada, tamo começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez lembrando vocês que eu tô sem foto aí de perfil do YouTube mano, porque aconteceu um bug, tô resolvendo o problema Velho, tá meio complicado, a gente não achou uma solução ainda, mas o YouTube tá tentando resolver aí, eu tô conversando com os caras, vamos ver se vai resolver Mas eu tô sem foto de perfil, mas eu não parei com o canal, tô continuando, sumiu, já tentei de tudo, mas não volta A gente tá gravando com a câmera do iPhone, tá aí no vidro, comprei o suportinho de celular, coloquei no vidro Se vocês quiserem mais posição dessa forma aí que tá aí a câmera, vocês deixam nos comentários que eu vou ver os comentários de vocês E rapaziada, tamo com a GoProzinha aqui, a GoProzinha hoje não vai agir, a GoProzinha vai ficar aqui no carro, velho Eu não vou usar ela hoje, vou usar a câmera do iPhone aí pra gravar E vamos gravar mais um vídeo, é um pesado na área Hoje eu vou tá falando pra vocês aí se compensa, mano, andar no álcool ou na gasolina no Polo Sedan, velho Pra quem não sabe, o Polo é 1.6, vou colocar o cintinho aqui, né molecote Partidona no bichão Rapaziada, lembrando vocês, se vocês quiserem mais vídeo com a câmera dessa forma aí, ó Vocês deixam nos comentários, demorou? Eu vou tá até fazendo mais vídeo assim Olha a posição, velho, tá pegando tudo, cê é louco, mano iPhone é chave demais, velho, a câmera Comprei o suportinho pra gravar, pra mudar um pouquinho E essa câmera é top demais, né velho Rapaziada, vamos bater uma meta de 350 likes pra fortalecer a gente na caminhada Demorou? Porque isso aí fortalece demais Olha o escapamentão berrando Deixa muito like no vídeo Hoje eu vou tá falando pra vocês aí Se compensa andar no álcool ou na gasolina No poleiro, o que que eu tô achando aí dos dois Já usei os dois, já usei a ditivada E velho, me surpreendi com algumas e Não tive um bom resultado de outras, velho Por exemplo, o álcool O álcool, velho É barato, tal Mas pra mim não tá compensando andar no polo não, velho O álcool tá indo muito rápido no polo Ainda mais que Que eu acho que eles adulteram aí também, né velho O álcool só pode, velho Então ele consome muito rápido Ele vai muito rápido Apesar de ser um combustível barato Mas não compensa Não compensa pelo um fato A gasolina A gasolina comum Ele já compensa bastante Porque Velho, porque faz bem mais Eu acho que ela é A gasolina é bem mais forte que o álcool, né E a gasolina rende bem mais, velho No álcool aqui eu tô fazendo Na base de uns 7 Na base de uns 7km com o álcool E com a gasolina, velho No teste que eu já fiz A gasolina comum Acho que ele faz uns Uns 8,5, 9km Sem andar de boa A aditivada Eu percebi que ela faz bem mais, velho A aditivada Ela é uma gasolina bem mais forte Mas ela é cara também, velho Aqui na minha cidade Aqui em Bauru Tá saindo na base de 5 reais O litro Da gasolina aditivada Isso se não tiver mais caro, rapaziada Isso aí eu tô dando uma base Isso se não tiver mais caro Mas a aditivada É excelente pra você andar no carro Fora que limpa bico Limpa tudo A gasolina é pura E dá um Mano, dá um grau maior no carro De verdade Eu senti que dá um grau maior Eu uso álcool O álcool, velho Ele Às vezes vem com muita sujeira Sei lá, velho Entope bico Essas coisas A gente tem muito problema com bico Pra quem usa álcool em carro Bastante É bom então você revezar Colocar gasolina aí De vez em quando Pra dar aquela limpada Nos bico Isso aí é É uma coisa que vai te ajudar A gasolina aditivada É boa pra isso Mas eu ando no álcool diariamente Pelo fato de ser barato Também, né mano O álcool aqui na minha cidade Tá saindo a base de 3 reais Não tá tão barato Aumentou essa semana Ele tava saindo 2,59 2,49 Esses dias Mas deu um up Lá no alto E tá complicado, hein Aí imagina a gasolina A gasolina aqui na minha cidade Tá saindo a base de uns Quanto? Uns 4,99 4,80 Não, acho que até mais, velho Acho que até mais, velho Se moscar Tem imposto que tá na base De uns 5 reais e pouco aí Cara, pra caramba Isso aí é louco, velho O Brasil tá cada vez complicando as coisas E fora, velho Que se você for ver A exportação do combustível do Brasil Pra eles lá nos States E outros países Saia a base de nada, velho O que a gente paga aqui Aqui o Brasil Ele paga muito imposto No combustível E a gente, eu acho Que devia todo mundo se unir O brasileiro E parar, velho Porque como assim Exporta um preço mais barato Pra eles lá nos Estados Unidos Nos outros países É bem mais em conta Sendo que a gente que exporta O combustível pra eles, velho É uma coisa assim, velho Sem lógica, velho Sem lógica E se você for parar Pra analisar As lógicas desses caras, velho Você fica bravo demais Porque Você é louco É cada vez pior Cada vez pior Cada vez piorando mais Eu não sei o que acontece, velho Brasilzão desenvolvido desse Brasil rico Rico em várias coisas aí, ó E fica aí Colocando o preço das coisas Lá no alto pra gente Aí complica, né? O que vocês estão achando Da câmera do iPhone aí? Tá fixada no vidro Espero que fique bom Gravando mais um vidrão do dia Eu tô passando alguns problemas Lá no canal Lá pelo fato da foto Estão várias pessoas Se inscrevendo do canal Tô triste pra caramba Tô meio um pouco desanimado Vou falar pra vocês Que eu tô bastante animado Velho Tem hora que é complicado Tem hora que é complicado Pelo fato de Tá perdendo muitos inscritos aí Por causa de uma foto É, muitos inscritos Não tá saindo, né? Tá saindo aquelas pessoas Que não acompanhavam Que Tem inveja aí Do nosso trampo Os fiéis tá ficando, velho Se tiver mesmo Dez pessoas me assistindo Eu vou continuar com os vídeos Não vou parar Não vou desistir Por qualquer coisa, não Ainda a gente tá com Dez mil e pouco Inscritos É muito pra caramba ainda Não vale a pena lutar aí Depois que eu coloquei O escapamentão esportivo Também eu senti que Tá consumindo bem mais Pelo fato de eu tá pisando Pra caramba Querer escutar barulho Toda hora, né? Isso aí complica também Isso aí, velho Isso é Fica pisando toda hora Você coloca o escapamentão esportivo Fica pisando toda hora Só pra você ver Como que vai de combustível Muitos desacreditam Pensam que escapamento esportivo Ah, vou colocar escapamento esportivo Não vai mudar consumo Não vai mudar nada Muitos aí Falaram isso pra mim aí Os caras que não entendem muito Ah, escapamento esportivo Não bebe nada não É pressão É pressão? Coloca escapamento esportivo No seu carro aí E, velho Você colocou escapamento esportivo Você vai querer pisar Você vai querer pisar Não tem jeito E isso aí que vai consumir bastante combustível Mesmo você andando de boa Ele muda a pressão Muda totalmente, velho Os pipucos que ele dá Você acelera A hora que você solta o pipucos O pedal Ele fica estourando, velho Você acha que isso aí não vai combustível? Ah Então é isso aí, rapaziada Deixando um vídeo com vocês Espero que vocês tenham curtido Vamos deixando muito like aí no canal Vamos se inscrever Ativando o sininho Compartilha pra geral Isso aí fortalece a gente na caminhada Muito, demais Só agradeço por tudo Se vocês quiserem Que eu gravo mais que a câmera do iPhone Coloquem em outra posição Vocês deixam no comentário Essa posição é das câmeras das antigas E a gente tá voltando aí com tudo E lembrando vocês Eu não parei com o canal Tô continuando Só dei um bug lá no YouTube Que sumiu minha foto E não dá pra alterar Já tentei alterar de tudo que é jeito E não vai Eu sei que aconteceu Mas a gente vai resolver logo logo Pode demorar Pode não demorar Eu não sei Tô recebendo suporte ainda Mas é isso aí Agradeço a todos Obrigado por tudo Em verdade Só tem a agradecer por tudo É nóis, mano Eu não sei 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 O que é isso?